Fala galerinha, bem-vindos ao canal GameZone e a mais um Primeiras Impressões com o game Raiden 3, este aqui que é um shooting up de navinha, acho aqui o volume para poder ouvir minha voz melhor, minha voz sexy, só que não. Então, ele é um shooting up de navinha, ele é de 2014, se eu não me engano, botando aqui nas opções, não, muita coisa, salvo aqui, então essa aqui é a tela principal, ele tem os dual aqui, pelo jeito ele pode jogar em modo multiplayer, vamos botar aqui o solo mesmo e vamos iniciar a partida, game start. Ele me lembrou aquele joguinho STG, eu vejo até algum, achei ele um pouquinho lento aqui nesse começo, tá vendo, andando de ladinho, não sei se ele tem algum botão, vai ser conforme a gente vai jogando ele fica mais rápido, Eu já vi vários jogos neste aqui, o problema é que ele sempre era uma chuva de tiro, cara, isso era um pouco chato, eu gostava daquele Sonic Wings do STG e era exatamente por isso, ele não tinha exagero de tiros na tela, Esse aqui parece ser dessa forma, eu estou gostando dele, sempre gostei desse jogo desse gênero aqui, apesar de jogar bem pouco, Aquele joguinho está assim, meio aparentemente simples, porém, ao mesmo tempo, divertido de se jogar, pera aí, Opa, alguém aqui está dando uma mensagem aqui, meu celular, só vou olhar rapidinho, um segundo, Ok, voltamos aqui, ai morri gente, me mataram, bota aqui pegar meus tiros, Oi, eu joguei muito o STG, o Sonic Wings, na época do Super Nintendo era muito divertido, fazia um tempo que eu não achava um jogo assim parecido, Como eu disse, eu cheguei a achar alguns para se jogar, porém, era uma chuva de tiros na tela, meio que incomodava, Esse aqui eu até gostei, rapidinho, Eu gostei desse game aqui, cara, é um gráfico da hora, tipo, e o gráfico parece, mesmo sendo 3D, ele parece desenho, Parece cara do Sprint, bonitinha, de quem jogou, pois, STG e tal, Tem alguns tiros na tela, mas é, uma base boa, outra coisa bem legal, é os tiros que a gente pega aqui, cara, é os lasers bem loucos, Au, au, oi, 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 oita porra! A parte complicada é nesse joguinhos aqui, eu vou esquivar dos tiros sem, oh, é, au, oi, oi, oita! Pronto, nível 1 clear. O que eu lembro no STG é que ele tinha duas telas nas laterais, ali nessa tela tinha algum monte de coisas meio inúteis, mas tinha também os... Caralho, morreu com que mano? É doido? Porra, olha o mole aí. Mas também tinha as informações dos tiros que a gente pegava. Esse tiro aqui me lembra o STG, eu lembro que no STG, no Sonic Wind, tinha um tiro bem como esse aqui, que acaba mudando os níveis teleguiados. Esse jogo desse gênero aqui eu gosto de jogar com um amigo. E eu já vi muito cara ladrão jogando jogos desse tipo aqui velho, no YouTube. Já vi alguns gameplays. Ah, esse cara é tão ladrão velho. Tu vê bala, tiro pra tudo que é lado. Ele não acertava o... A navinha do cara. Eu infelizmente não sou esse tipo bom, eu já morri minha ganância pra pegar as coisas. Eu gostei mais desse tiro cara, bem melhor. O gráfico das navinhas é muito bonito. Como eu disse, é um jogo com split em 3D, porém a qualidade lembra muito os desenhos que eu jogava. Aí eu vou ser bem olhando pra nave na sua frente, eu vou ser escolhendo pra sua nave pra desviar dos tiros. Ganância! Rapaz, eu tenho que pegar o que eu falo. Oh! Ai, meu Deus do céu! Bom, galera, eu vou estar parando o vídeo por aqui, só vou bater esse bichinho aqui. Eu gostei dele cara, bem legal mesmo. Dá até um pouco de nostalgia jogando ele. Eu joguei muito isso aqui na época do Nintendo. Isso aqui não, jogo desse tipo aqui. Eu só vou matar esse bichinho aqui, vou estar encerrando o vídeo. Então se você gostou aí, dá um like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo. Eu vou estar deixando aí também o link de um chat, certo? Criei no Discord, pra galera que curte videogame, tá aí conversando, interagindo, conhecendo pessoas novas. Que é muito legal, você tá conversando com pessoas que tem o mesmo gosto que você, de mesmos jogos. Então é isso aí, falou, até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Falou, até mais.